E aí, turma! Vocês estão bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Tô iniciando, gente, o vídeo com a mesma roupa do vídeo passado, porque é o mesmo dia. Agora eu vou continuar gravando o vlog da nossa rotina da tarde aqui com vocês, tá? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu joinha já, que é muito importante pra divulgação do nosso canal. Pra quem não sabe, eu tô de passeio, tô na casa da minha mãe, não tô em casa, tô na casa da minha mãe. Tô gravando um vlog pra vocês aqui desse passeio, que tá sendo muito bom. Gente, eu tô tentando gravar a mãe, levando água pros pintos, e ela tá correndo e me deixando pra trás, meu. Como é que pode? Olha o apartamento dos pintos aqui, ó. Tudo novinho. Tudo novinho. Eles ficam presos em algum lugar, mãe, pra comer? Eu tava preso, mas eu soltei eles. Tomar uma aguinha. Aqui o pinteiro. O apartamento de cima. Não é só eu que moro no caso no alto, não. Os pintinhos da mãe também, ó. No alto. E no baixo. Bora lá, dona Maria Gerivane. O nome da minha mãe, gente, é só Gerizone. Só que nós temos um negócio de chamar de Maria Gerizone. Fazer o quê? Aqui tem outras que tá lavando louça. Outras, outras, outras não. A Pamela tá lavando louça, enquanto eu tô gravando. Eu acho que tem só que recorrer no vídeo. No vídeo passado, ela tava com essa roupa lavando roupa. Nesse vídeo, ela tá com essa roupa lavando roupa. Olha, a colheita chegou. A colheita dos ovos. Meus ovos. Ixi, piso na lama. Larissa, sai do sol. Parece que ele levou um choque, ó. Esse daqui, ó. As penas é invertido. Qual que é anão? Esse daqui é um frangão? Olha só, gente. Ele é um franguinho, mas ele é... Eu acho lindo esse galo branco. Isso, mãe. Joga arroz em cima de mim. A mãe tratando das galinhas, jogando arroz em mim também. Vê se pode... Gente, vocês acreditam que aquela galinha bem ali, ó. Ela anda pra trás. Depende da hora. Ela anda pra trás. Igual uma doida aí no terreiro. Ela dá uma ré, meu filho, que vai que vai com o osso. É eu com a minha vida tentando ser fitness, ó. Só vai pra trás. Uma hora eu vou filmar ela andando pra trás. Mãe, não joga arroz em mim, não, mãe. Pelo amor de Deus. Olha a galinha. Esse negócio de a galinha, Mônica, não tá dando certo, não, pô. Não, não. Deixa eu ver. Ela vai amar. É se ela comer, parece que ela tem labiritite. Oxi. Galinha com labiritite, pra mim, foi o fim. Pra mim foi demais. A senhora tá inspirando. O que é que tinha no almoço? Porque até as galinhas da senhora tá com labiritite. Mãe, as pessoas vão ver a senhora falar que a galinha da senhora tem labiritite. Não vai ficar legal. Tem que fazer um tratamento dela. Meu Deus do céu. Aqui o Markel tá dormindo, o irmão Miguelzinho, na rede, descansando. As meninas aqui, gente, tá descascando amendoim, que a gente vai fazer um doce de amendoim. Aqui nós chamamos de pé de moleque. Dá oi. Oi. Luísa, Milena, Daphne e Lohane. Estão descascando os amendoim, que hoje vai sair um doce de pé de moleque aqui pra todo mundo. Eita, pé de moleque. É, é o nome, ó. Dá um amendoim desde aqui pra mim ver se o amendoim tá realmente bom. Gente, gente, fui provar o amendoim só pra ver se tava bom mesmo. Tá muito bom. Agora eu vou ajudar aqui dentro de casa, porque mais tarde a gente tem que fazer o doce. Amanhã fazer pão. E nós ainda quer ir pra Lagoa tomar banho. Me dá aqui. Não sei se... Vai ser hoje, mãe, o doce? Não, né? É. Bora ver se vai ser hoje mesmo, não. Gente, separei aqui umas roupinhas do Miguel, calcinha, cueca da Larissa pra me passar uma água. Lavar, na verdade, né? E olha que água maravilhosa. A água aqui é na gravidade. Fica dentro de uma bacia de pneu. A água aqui fica caindo direto. Às vezes fecha aqui, mas aí a caixa ali, ó, começa a derramar. Aí deixa aberto aqui pra água tá sempre caindo. Então eu vou lavar essas pecinhas aqui pra aproveitar o sol tá quente. Pra poder já colocar logo pra secar. Agora a mãe vai limpar o fogão. O fogão dela, ela varre com paninho mesmo. E depois passa um barro. Da mesma cor que é o fogão. É uma argila, né, mãe? É uma aguinha com argila com barro aqui. Que é de passar no fogão. Ela passa, logo vai secando, o fogão fica todo branquinho. Tem gente que passa um barro meio vermelho, que o fogão fica meio, meio, tipo rosadinho da cor do barro que passar. O da mãe é meio branquinho, o fogão dela fica todo branquinho. Ela passa no fogão todinho. Pronto, agora o fogão só vai secando e ele vai ficar todo branquinho. Não fica essas riscas que tá aqui agora. Aí as panelas ficam tudo aqui em cima da chapa. A comida fica quentinha, morninha. O fogão aqui é fechado, não é igual o da minha sogra. Pelo buraco aí da chapa, aí, ó. É, eu coloco aqui, ó, arranca. É, na hora que a mãe estiver mexendo com o fogão aqui, eu mostro direitinho. Mas essa é só a parte da onde fica a cozinha dela aí, ó. Agora eu vou vir lavar minha roupa, porque senão ela não vai se lavar sozinha, né? Deixa eu lavar logo a minha roupa aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós estamos aqui já nos preparativos pra ir pra beira da lagoa. Todo mundo de manga comprida. O sol tá de rachar. O sol tá quente de rachar, gente. Mas não estar de manga comprida não é outra coisa, não. É pra não se queimar do sol, porque aqui no Pará é assim. Até pra tomar banho tem que ser de manga comprida. E um boné, eu vou pegar também. Eu vou pegar um boné pra me acompanhar no rosto. Você vai pegar um boné na cabeça também, com certeza. Tu acha que não? Eu tenho certeza. A Raiane tá fazendo tererê, já fez o suco, na verdade. Aí tá aqui as ervas, vai fazer pra nós tomar tererê lá na beira da lagoa. Bora, nós temos uma tererê. Cadê? Ficou chique demais, meu. E essa roupa toda molhada? É porque era o meu biquíni. Não deu nem tempo do biquíni secar, gente. Gente, a mãe vai acender o fogão, o forno, passar o pão. O forno de barro, ó. Que o pai fez, tá vendo? O forninho de barro. Depois eu vou mostrar ele direitinho pra vocês. Toma todo mundo com nossos tererê. Já estamos descendo. Todo mundo vai lá pra beira daquele garapé agora, minha gente. E tomar banho até umas horas. Já aproveita e vão deixando o like aqui, ó. Se a pâmela cair, vocês deixam quantos likes? Ihu! Ihu! Misericórdia! Gente, que ladeira ruim de descer? Vocês não fazem ideia. O ruim é subir depois. Você tá muito cansada. Você subir essa ladeira. É pra assistir uma noite. Eu vou tomar cara suja. E a água geladinha. Eu tô com a cara lá no pau. Ai! A pãe já tá abastecendo o tererê dela. Olha, gente. A água limpinha. Mas não tá limpa não. Não, o fundo dela que tá sujo. Por isso que tá dessa cor. Mas a água mesmo, se você for olhar, ela tá limpa. Muito limpa. Um like pra esse pulo da Rayane. Vai lá, gente. Ai, cuidado. Ihu! Agora ela vai vir só... Pera aí. Agora deixa ela pegá-la. Tu vai levar teu tererê também? Porque senão o negócio era... Bola, pode pular. Pula, só não derruba o tererê. Ihu! Vai lá, Aloysia. Ihu! Cadê a pã? E se ela pula em cima? Ela pula em cima. Misericórdia lá onde ela apontou. A Rayane disse que pode jogar... A Rayane disse que pode jogar a garrafa do tererê que não entra. Não, Gabrião. Uhul! Mãe! Não enche a garrafa dele. Não enche não, menina. Ela é fechada. Mãe! Virei, mãe. E o pai da próxima da minha sopa. Ela vai vir. Ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar assim, ó. A gente vai ficar assim. A gente vai ficar assim. A gente vai ficar assim. Bate a Mônica! Ela ia ficar violenta. Tá bom, minha. Eu ia pulando de chinelo. Aqui, pega os seus copos. Peraí, eu tô buscando o que vai lá. Gente do céu! Tá muito gelado. Tá uma beleza. Tá bom, meu amor. Tá muito, é massa. É massa. É massa. Tá muito, é massa. Gente, muito boa. Ó, Raianis, espera. Não, tu quer gravar do plano? Vai. Não, falou isso. Tá lá em cima, mas eu vou parar. A tentativa de ficar em pé em cima daquele pedaço de isopor, gente. Vai, Raianis. Eu confio em você. Eu acredito em você. Nós acreditamos no seu potencial, Raianis. Só você pode vencer seus limites. Aê! Cadê a Galega? Ei! Cadê a dancinha? Uhul! O Brasil é preta, é tacra. Já pode pedir música no Fantástico. E a Mônica, ela... Galega morreu. Galega morreu ali, ó. Heloísa agora. Ah, Heloísa consegue. Galega morreu. Galega morreu. Deixa eu. Minha, tá... Vai, Mônica. Misericórdia. Vai que é tua, Tafarel. Vai, Mônica. Eu vou virar ciruleta. Eu posso. Eu consigo. Eu vou virar ciruleta. Calma aí que é meu manto. Eu quero. Eu posso. Espera aí. E eu consigo vai vir. Eu vou vir em seguida. Eu posso. Vai. Pézinho pra frente. Vai, Mônica. Já. Ah, e aí? Consegui, não. De novo. Vai no rádio. De novo. Outra tentativa. Outra tentativa. Dessa vez. Vai no rádio. Eu tenho certeza que vocês já deixaram o like pro vídeo. Não vai. Esse daqui é em homenagem ao like que você deixou no vídeo. Eu acho que vocês não deixaram o like não, gente. Tem que deixar o like. Vai lá. Vai que é tua. Você consegue, menina. Mais pra frente o pé. Mais pra frente o pé. Mais pra frente o pé, Mônica. Ai, Mônica. Vai. Vai, Mônica. Faquinha. Pontinha. 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 Faquinha. Eu sou machada. Machada, ela disse. Já. Ah, Rayanes. Aê. Ah, gente. O que eu sei fazer? Vai derrubar a Rayanes. Olha a maldade. Olha a maldade. Ali no cantinho tá brincando a Daphne e a Larissa. Aqui tá a mãe. Loísa. A mãe vai tentar subir naquele pedaço de colchão. Naquele pedaço de isopor. Que eu não consegui subir. Bora pra tentativa dela. Vai, dona Gerizvânia. Olha lá. Me humilhando. Me humilhando. Vai. Ihuuu. Dessa vez ela não ficou muito em pé. Mas outra vez ela ficou em pé. Pula no colchão. Tchau. Tchau. Gente, agora que a gente tá saindo do banho. Três horas de banho. Vinhendo três horas da tarde. Agora já é seis horas. O difícil, eu vou virar a câmera. Não é descer. Mas sim subir essa ladeira. Depois você tá morta de cansada. Ladeira empinada. Tá escurrada. Da bexiga pra subir. Vontade de tá lá em cima. Capotar aqui de volta. Gente, eu não quero que eu peguei ele. Eu acabeçava de boa. Sobe, Raiane. Não perde o freio não, viu? Gente, agora é hora do lanche. Um cafezinho com pão que a mãe fez. Tá gostoso, Larinha? Uhum. Laricinha ama pouco manteiga. Daphne também. Florezo. Enquanto aqui, ó. Os camaradas estão arrumando a carne pra gente jantar. Quequezão e o pai tá arrumando a carninha pra gente jantar ali mais tarde. Depois eu vou lá mostrar pra vocês. Agora é hora de nós merendar. Um pãozinho, ó. Pãozinho. É, nós tá merendando quase na hora da janta. Mas é que nós é jantar à tarde. Dona Maria Gerizvânia tá merendando também. Deixa eu gravar ela um pouquinho. Toda bonitona. A pã. Traz a trana na pele. A Raiane eu já hidratei a minha. Tô igual um pimentão, gente. Ó, o fim de tarde aqui. Fim de tarde. Gente, no vídeo não tava dando pra notar. Mas eu tô... Isso daqui tá meio ardendo. Por causa do sol. Mesmo que a gente fica assim, reflete na água, vem no rosto. Mas eu passei o hidratante pós-sol da Raiane. Tá meio preguentinha ainda, mas tá secando. Mas é uma maravilha. Protetor que é bom? Nada. Não comprei protetor. Não deu tempo lá na cidade de comprar protetor. E o fogo aqui tá animado agora, ó. O churrasqueiro que querzão tá é... Tá garantido. Na profícia, hein, que querzão. O boi tá berrando, mas tá bom. Vocês cuidam. Ó. Fogo chininho. Pessoal tudo tomado banho. Tudo descansado. Cuidado. E hoje? Hoje é esse aqui. Não faz mais lá fora. Mais carne aí, churrasqueiro. Eu tô alumiando, ó. Com flash, gravando e alumiando. A senhora. A senhora falando aí, ó. Corrige o seu genro pra ele fazer um assado bacana. Pô, ele tá comendo um pratinho de meio quilo de maionese. Não, deu só pra mim. Isso. Eu não pedi nada. É pra ela aprender. Eu pedi um pedacinho de carne hoje. Eu nem gosto de maionese. Não vem, ó. Eu não gosto de maionese, não? Não, eu não gosto de maionese. E o Guel? Dá pro Guel, ó. Vê se ele quer. Meu Deus do céu. Se eu levasse uma colherada dessa de maionese na boca, eu juro que eu... E aí, gente? Vocês tão gostando? Tá bom demais. Mãe, a senhora tá gostando de nós aqui na sua casa? Bom demais. Melhor que eu só... Quanto mais foi embora. Melhor que eu fiquei só as carlinhas assadas e uns e calhotos aqui. Ô. Ô, que o Marco trouxe. Ô, pressão. É, se fosse mais docinho até que eu bebia mais. Não é doido, né, não é aquele azedo, não. Nossa. Azedo só o preço. Azedo só a tangerina que o Marco trouxe. Só o preço dele que é azedo. O preço que é azedo, né? É. Aqui é o lugar que todo mundo vai dormir. Ali já tem a Darcy dormindo. A mãe tá ali fazendo as graças dela. Pessoal, tudo falando baixo aqui que a maioria já tá dormindo. Né, Rainy? É, vou, né? A gente jogou, dominou aqui até agora, gente. Que hora que é da noite agora? Agora é 11 horas, eu acho. Eu não faço ideia. 11 horas e uns pauzinhos. A mãe... É... 11 horas e 14 pauzinhos. Terminaram a construção aqui, ó. Gente, é que os maribundos fazem construção, ó. Ali tirou a construção. Isso aqui foi de hoje, ó. Isso aqui foi de hoje. Ali, ó, fez outra. E vendo que foi quebrada aqui. Ó, aqui, ali nessa tapó, é, ó. Se quebra, eles trabalham melhor do que o pessoal da prefeitura. Porque eles nunca param, não. Porque eu me deu dormir e tenho acordado depois de 10 minutos com a casa de maribundos e me apresenta. Calma, pô, calma. A pâmula tá fazendo a cabaninha aqui. Pra dormir. Será que ela tem medo de inseto? Tá fazendo a cabaninha aqui com o mosquiteiro. Encapando o colchão todinho pra dormir com a Larissa. A Larissa já tá deitada ali dentro. O que que tem a cama? A cama é a fabricação do pai. Amanhã de dia eu mostro direito essa cama. Hum... Gente, é outro dia. Acabamos de acordar. E agora que a gente vai tomar café da manhã. Todo mundo já tá ali na beira da mesa, na verdade, tomando café da manhã, né? Eu acordei tarde porque... Um pouco só. O Miguel tá passando mal à noite. Não sei o que tá acontecendo. O Miguel tá com diarreia. E tá com vômito. À noite. Quase todo vomitando. 3 horas da manhã. Um frio que você não faz ideia. A água muito gelada. Eu tive que levantar e esquentar a água. Pra poder... Dar um banho nele. Porque ele também fez cocô e se cagou todo. Mesmo de fralda. Ele tá com diarreia e fômito. Não sei o porquê. Mas ele tá ruimzinho. Aí agora ele tá meridando. Tá comendo um pouquinho. Hoje eu vou observar. E tô dando já... Tô dando já o remédio pra ele. Tudo certinho, né? Tomara que ele fique bem, né? Porque senão... Tem que na volta já passar no hospital. Pra ele tomar um soro ou um remédio de alguma coisa do tipo. Mas ele vai ficar bem. Bora acordar, dona Pan? Ah, meu pai. Eita. Bora acordar. Bora acordar, Brasil. Acorda, minha gente. Senão eu vou comer o pão tudo. Como? Acorda, senão a Rayane come o pão tudo. A Feira da Farofa do Café da Manhã. Fazendo uma boquinha. Pode passar, dona Maria Gerizone. Ô, Guel. Guel. Tá comendo, mamãe? Gostoso. Ainda bem que ele tá comendo. Ai, gente. Terminei de gravar o vídeo tour. Aqui pela casa da mãe. Gente, vocês vão me ver com as roupas repetidas. Porque termina um vídeo e a gente já inicia outro. Para não ficar um vídeo muito grande. Vamos estar sempre com a roupa repetida. Eu vou mostrar pra vocês agora. Que depois do café da manhã, né? Eu fui lavar roupa. Eu não ia lavar roupa, não. Mas eu resolvi lavar uma roupa. Sol quente da giraia aqui. E coloquei aqui na estufa. Pra poder secar. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Gente, o sol aqui já é quente. Não normal, sabe? Ó. Muito quente. Aí debaixo dessa estufa aqui, né? Pra secar, cal. É um forno. Não, vocês não tem ideia. Vocês não tem ideia. Aí, ó. Eu lavei a roupa. Coloquei aqui. Estendidinha. Tudo bonitinho. Pra secar. Daqui um pouco, gente. Essa roupa já vai tá torrando. Eu tenho que vir tirar. Porque é só torcida, né? Não é centrifugada. Até porque não tem neve. Mas aí, ó. Isso daqui seca tão ligeiro. Tão ligeiro. Que eu já vou até sair daqui. Porque o rato é cozinhando. Realmente eu tô cozinhando. A mãe tá lá fazendo um arroz. As meninas saíram de casa. Rayanes mais as meninas foram dar uma volta lá na roça. Aí só ficou eu que eu fui lavar a roupa. Os cachorros tá aqui, ó. Deitados, relaxando. Curtindo a preguiça. Curtindo a preguicinha. Ventania. Mais tarde a gente vai lá pra aquela lagoa de novo. Aqui dentro de casa tá tudo organizado, ó. Na medida do possível. As coisas aqui ficam assim porque, como vocês sabem, né? A gente tá... As bolsas não tem como, né? Tem que ficar assim. E aqui... Tá o Miguel e o Kekersão tomando leite. Tomando leite, Miguel? O Miguel não quer aparecer hoje, não. Fazer o quê, né? A dona Maria Gerizuã ainda tá fazendo... A mãe tá fazendo um arrozinho aqui no Fugalé. Fritando. A Pamela, como todos os vídeos, ela tá lavando louça. Não, não. Não, todos os vídeos ela tá lavando louça. Olha o tanto de louça. Fazer o quê, né? Colaremos. Um arrozinho. Feito no fogãozinho a lenha. Pela dona Gerva. Isso. Cada hora eu chamo a mãe pelo nome aqui nesse canal. Daqui a pouco ninguém vai saber mais de nada. Uma hora Maria Gerizuã, outra hora Dona Gerva. E assim vai. Oficial, viu mãe? Aqui tem uma bacia de batata. Eu fui mostrar num vídeo ali. Fui gravar a lagoa. Falei, agora eu vou lá mostrar outra pra vocês. Desce pra lagoa. Aqui tem uma sacola de fiabo também. Fazer pro almoço. E falar nisso. Tem a bacia de amendoim aqui, ó. Pra me encalejar meu dedo descascando amendoim. Vou descascar esse amendoim aqui agora. Porque hoje esse doce tem que sair. Mãe. Eu vou tirar aqui pra me mostrar logo essa boca desse fogão a lenha aqui. Que das horas que eu tô falando eu não mostrei com que é aqui. Se eu conseguir, né? Vai, dona Maria. Olha, deve sujar meu fogão. Tá bonitinho. Sujou de leite. Olha aí, ó. Como que fica os pau de leite aí dentro. Aí aqui, ó. A mãe fecha tudo. Fica só na quentura mesmo. Qualquer coisa, se deixar aqui em cima, ferve com essa... Ó, a quentura aqui quase não dá pra aguentar. É tão quente. O fogão que tava branquinho derramou leite em tudo. E agora? Ó a carne. Que vai assar. Carne cozida. Carne só a manta de gordura. Agora o que é que eles vão acender o fogo, ó. Pra poder assar essa... Essa carninha aqui. Só o filé, menina. É? Que é que eles vão ou churrasqueiro? É? Isso. Agora eu vou cascar o amendoim. Tchau, tchau. Gente, como o Miguel tá de diarreia, e não tem mais ainda aqui, e a mãe disse que é melhor ainda, eu ralei um pedaço de macaxeira, mandioca, e lavei a massa e deixei aqui, ó. Vou deixar sentando pra depois eu pegar só esses porvilhos. Papo Guel, que tá com a barriga do Adói. Vou pegar só esse porvilho que ia sentar aqui, e vou fazer uma mamadeira pra ele beber. Ah, eu disse que ele ia tanto de beber. Pra ele sarar. Ó o tanto de... Amendoim que tem aqui. Só que ainda precisa de muito mais, né, mãe? Precisa mais um pouco, porque é muita boca. Muita boca pra comer. A família é grande, né, Larissa? Ó, gente, terminei de tirar o porvilho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, só a goma, tá vendo, da macaxeira? A água sentou, joguei a água fora, ficou só a goma. Eu ponho aqui no prato, eu vou fazer com leite e açúcar pro Miguel. Cru mesmo, mas daqui, ó. Pra cortar a diarreia dele, não tem coisa melhor. Vou colocar na mamadeira essa goma, com um pouco de leite, de gado e açúcar. Que ele tomar e vai cortar, ó. Tá vendo? Chega, tá liguento. Mas é só o porvilho da macaxeira que eu tirei. Agora eu vou fazer uma dedeirinha pra ele. O almoço está pronto. Saladinha de tomate com repolho. Deixa eu focar o celular, dá licença. Saladinha de tomate com repolho. Pra almoçar, né, Larissa? Pra tomar banho de lagoa tem que todo mundo comer. É, pra tomar banho de gaxeira, né? É. Aqui tem a nossa carninha assada de leio, ó. Em cima aqui pra manter quente. Arroz, feijão, macaxeira. Cuidado, Miguel. Feijão. Tudo no ponto, tudo no grau. Bora almoçar, dona Maria Gerizone? Bora almoçar, galera, agora. Bora. Aqui a gente já terminou de almoçar e, ó, já cascou minha macaxeira. Eu falo macaxeira, tu fala mais mandioca, né? Mandioca, eu falo mandioca. Eu falo macaxeira. É macaxeira pra poder já fazer um bolo assado. Não é pelado. Não é pelado. Bolo de macaxeira, nome? Mandioca é pelado. Bolo de amendo... Doce de amendoim? Pé de moleque. Não, mas o que nós fazemos é o doce de amendoim. Que o pé de moleque é o outro, que é os carocinhos, a gente quer vir. Ah, é, que é com açúcar queimado, né? Ah, o que nós fazemos é o doce de amendoim realmente. É, ele é moído. Original, tradicional. Isso, tradicional. Da cultura para esse. Isso. Antônio vestido, o nome do outro. Antônio vestido. Antônio vestido. Isso, pronto. Mãe, uma vasilha pra colocar a mandioca. E essa raiz aqui tá grossa, hein? A pô, então desocupa aí. Mãe, eu vou pegar na vasilha. Enquanto a raiz vai cascando a mandioca pra poder fazer o bolo, pra poder ralar, na verdade, eu vou lá... Acabem de almoçar, meu, já tô fazendo a merenda. Eu vou lavar a louça ali, ó. Mas se vocês quiserem ver a pô lavando também, não tem problema, de novo. Eita, a macaxeira grossa da bexiga, ó. Você fala que é grossa, mas a faca tá pequena. Não, mas é grossa sim. Mas ela é grossa sim. Ó. É grossa sim. A faca também não colabora, né? Mas a... As meninas já tá aqui, ó. Rala lá. Terminou de ralar a macaxeira. Mandioca. Mostra aí o tanto depois. Aipim. Do tanto. Aipim, outra macaxeira, outra mandioca. Mostra aí. Ó o tanto que já ralou. Tão terminando de ralar pra poder temperar. E o pai tá atrás de lenha. A mãe tá atrás de ovo lá no galinheiro, ó. E o Lourenço tá na cola dela. E a mãe e o pai tá atrás de lenha pra poder fazer o... Colocar esse bolo pra assar. E a pôr tá lavando louça. E eu mantendo a pinha sem louça. A fórmula tá na filha. A mãe já limpou aqui, ó. Ela aguou aqui o chão pra ficar molhadinho. Já limpou o fogão, ó. Já tá limpinho. E já já eu vou vir torrar esse amendoim. Eu tô com o Miguel no colo, ó. Eu tô com o Miguelzinho no colo. A hora que o pai dele vim pegar ele, aí eu vou torrar esse amendoim bem aqui pra poder fazer o doce. Aí eu vou torrando amendoim. A Raianis vai temperando o bolo. E a mãe vai acendendo o forno ali. É, tu que vai temperar. Agora tu tá sabendo. E assim nós vai. A Pamela tá terminando aqui. Eu lavei a louçona, mas aqui sempre tem louça. E assim nós vai levando a vida. Mãe vai acender o forno aqui agora. É, os pauzinhos bem curtinhos. Mas só os daí, mãe? Não, porque não cabe muito. Tem que pôr na os pouca. Mãe colocou só um pauzinho bem pequenininho. Agora ela vai fazer um. Aí conforme vai castando, vai pôr. Porque o espaço ali pra lenha é bem pequenininho. Então vai sendo só os pauzinhos pequenininhos mesmo. A massa tá aqui na mesa. Oi? Oi? Olha lá, ó. Um pouquinho. Não, mãe. Cabeu bastante ainda, né, mãe? Cabeu aí a mãe colocar mais. Aí conforme vai acabando aí, vai gastando. E vai pôr mais os pauzinhos pequenininhos. E a fumaça sai aqui. E tem um chaminé aqui, ó. Que puxa. E o pouco que sai é pra cá. E o coisa... Lá dentro. E aqui dentro, ó, tá a massa. No jeito de temperar. Começar os preparativos do... Do doce de amendoim. O fogo aqui tá tinindo, ó. Ai, tinindo de quente mesmo. Agora eu vou mexer nisso daqui, torrar o amendoim, torrar eu, porque eu tô derretendo de suor aqui. Torra nós dois. Tanto eu como o amendoim. Horas depois... Horas depois, não. Minutos depois. O amendoim torrou? Não, mas eu tô quase torrando, ó. Mota de suor. O fogão quente virado a girar. É esse que estão misericórdia. Eu tô assando aqui. Realmente, literalmente, estou assando. Passando. Passei o cargo aqui pra Raíne. O negócio tá saindo fumaça, mas ainda não tá torrado no ponto ainda, não. Não tá no ponto ainda, mas já tá quase no ponto, ó. Chega que tá saindo fumaça. Tem que ficar bem torradinho pra soltar a pelezinha e o amendoim ficar meio crocante. Dizendo as mastre aqui. O amendoim tá crocante. A Raíne já tá aqui, ó, só esperando pra temperar a massa. Amendoim torrou a Raíne tá abanando. Pra dar uma esfriada aqui, senão ele queima. Mesmo fora do fogo. Se não der uma abanada pra dar uma esfriada assim, ele continua torrando e queima. Certo? É isso, né? É. O último passo aqui é moer o amendoim aqui nessa máquina. Calma aí. Vai. Vai virando uma pá sozinha. Segura aí a máquina. Pra que ela escapa, não tá apertado direito. Não segura aqui. Quer que é o cilindro, mãe, que é o negócio aí? Não, mãe. Não pode deixar que a mamãezinha aqui é bruta. Uma mãezinha aqui é bruta, meu. Espera aí, eu vou ter que apertar, tá falgado. Já vai saindo quase uma paçota aí embaixo, ó. Quer que eu não toco, mãe? Não faz a gente esses esforços físicos, a senhora já tá de parte. Olha isso, vem pra cá. Ai, que lindo. É maneirinho, né? Pra não pegar um... Não, ele pode tá maneirinho. Agora vai, abastece aqui. É bom colocar nos poucos, não pega muito. É bom bater no liquidificador. Não, acho que em paçoca é tudo. No liquidificador pesa mais. Mas no pilão que é bom também, meu Deus. É, é. Não é rindo. Mágica tão prática aqui, não é mágica, não? Agora a mãe vai medir o açúcar. Essa bichinha aí é de um quilo. Marmita. A marmita é baseada em um quilo de açúcar. É uma de um e outra de outro? É, mãe, ou não? É, é metade. Lohane. Uma marmita de açúcar. Pega uma água lá pra mãe. Uma marmita de açúcar, uma marmita de amendoim. Um copo de água, mais outro... Mais outro de açúcar. Não, de amendoim. A outra de açúcar, né? Então, a mesma quantia de açúcar, a mesma quantia de amendoim. Isso. Por enquanto, duas marmitas de açúcar, dois quilos de açúcar e dois de amendoim. E aqui ainda tem mais um pouco de amendoim. Ó. Um pouquinho de amendoim aqui. Como aquela ficou cheia, eu acho que pode ser essa daqui, né? Pra não furar mais. Porque eu não vou ficar. Coisa pouca e aquela outra eu coloquei muito cheia. É. Mesma coitinha, certinho de açúcar de... De amendoim. De amendoim. E de água foi 200 ml, né? Eu cortei mais um copinho pra dissolver mais o açúcar. É. Pega aí, Lohane. Eloísa, um copo de água pra nós? Então, 400 ml de água. Foi aquele copinho de 200 ml. 400 ml de água. Pega. Pronto. Não, eu tô derretendo o suor. A Rayane tá suada, a mãe tá suada. De tão quente que tá aqui. Rayane, foi, mãe. Já pode pegar uma forma. Até amena, né? Ou não? Não, é jeito. Não cabe mais. Aí é o quê, mãe? É o tempo do açúcar dar uma derretida? É. Tipo, virar uma caldinha, né? Uhum. Aí já despeja na forma. Tá com sete minutos que tá cozinhando ali, ó. A Rayane está vendo se dá o ponto aqui. Não dá nem de ligar o freste que o meu celular descarregou. Não dá nem de açucarado, ele tá, Rayane. Se tiver açucarado, ele tem ponto que não dá. Ó. Tá vendo o ponto dele aqui no prato enquanto tá cozinhando ali, ó. Derretendo o açúcar. E o fogo tá a mil. Tá que derretendo. Todo mundo tá derretendo de calor aqui. Tu acha que deu pouco? Ainda não. Mais uns minutinhos. Vai ser uns dez minutos no forno. A mãe colocou uma colherzinha rasinha, né mãe? Uma pitadinha de sal. Só uma pitadinha de sal aqui. E eu tava trocando de celular aqui e não gravei. Porque tem que pôr. Pra não ficar salou, baguado, sei lá. Faz parte. Aí ela colocou. E já tá com uns doze minutos que tá no fogo aqui. E ainda não está no ponto. E a Rayane está na saga aqui pra ver o ponto. Pra não passar do ponto. Só isso tudo é que é do calor de fogão. Então e a mãe como que tá derretendo. Derretendo. Todo mundo derretendo aqui. Mas faz parte. Faz parte da vida. Já não trouxe isso. E o pai já chegou com... Foi comprar um ovo ali. Porque os ovos que tinha ali não eram suficientes. Pra poder já pôr o bolo passar. Aí ele foi comprar e acabou ganhando. Ganhou? Ganhei. Ô vida boa. Recebido. Ô vida boa. Quero provar também, minha Brasil. Quero provar pra ver. Ó. O irmão Juvenal comprar ao menos uns cinco ovos pra inteirar fazer o bolo. Cabe aí ganhando nove, ó. O recebido aqui da roça é diferente, meninas. O recebido aqui é diferenciado. Ai, que delícia. Tá uma delícia, gente, esse doce. Agora, gente, tirou do fogo. E tem que dar uma batida pra ele dar o ponto, ó. Deixa eu virar aqui. Opa. Aqui. Tem que dar uma batida que é pra dar o ponto nele bacana. Depois que tira do fogo. Eu tô gravando todo o passo a passo, porque vocês gostam de ver o passo a passo, né? Isso. Até a parte que... Até a parte que a Rainha quebra as vasias da mãe. Vocês gostam de ver, né? Beleza. O sal é só uma coisa assim, mano. É, só uma pontinha de sal. É só... Com você, filha. Vai lá, Raiane. Agora trocou o serviço braçal aqui, ó. Serviço braçal com a Raiane. E a forma já tá aqui no jeito pra despejar na forma, depois de bater aqui. Precisa bater muito tempo? É bom que ele já tá pesando, né, mãe? Já? Não vai precisar bater por muito tempo. Não, mas muita coisa não vai bater. Amanhã vai vir testar aqui de novo. Bora ver. Ih, já tá, Raílis, ó. Já tá até saindo da coisa, da colher, ó. Nem secou direito, já endureceu, ó. Ai, que top, meu. Ó. Ó, Raílis. Já pode pegar esse mão. É perfeito pra eu jogar, senão aqui não vai... Não vai ter como nem... A gente vai dar a panela. É. Ah, você gostou da panela? Não, deixa eu... Deve fazer balinha. Bora na forma aqui. Ele tem que ficar firme na forma, senão ele fica grosso demais, né, Raílis? É. Fazer os costantes. Ele fica ruim. Por que vocês não fazem tudo nisso assim? O que eu tava tá limpinho? A mãe faz assim. A mãe faz assim as bolinhas. Topinho. Não precisa rapar tudo, não. Não precisa rapar tudo da panela, não, mãe. Nem precisa rapar muito a panela, se preocupa, não, mãe. A gente rapa. Não precisa se preocupar. Eu tô aqui pra ajudar. Não é, Raílis? Não, e aí, limpa, mãe. Pega aí, pão. Não precisa de manteiga, não, papai? Tipo, a gente tá por cima? Vamos, não. Solante. 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 Já não tem gordura, não. Já vem põe a manteiga por cima. É porque vocês sabem que eu sou Nutella. Nutella chegou aqui e parou. O pai tá vendo ali o ponto do... Tá bom, pai, o ponto? Tá vendo, né? Se dá o ponto da Raílis, agora também vai ver se dá o ponto aqui. Eu vou ajudar a Raílis a... Do isopor. Eu vou ajudar a Raílis aqui a limpar essa panela aqui. É um serviço difícil, gente. Já, já eu volto aqui com vocês. Vou ajudar a Raílis. Terminou de fazer o... O doce, já estamos... Nós estamos temperando, não. A Raílis, a gente já tá temperando o bolo de macaxeira já pra... Já colocar pra assar. Aqui não dá nem pra passar a receita, porque depende da... Da quantia de massa que você vai fazer. E aqui tem muita massa e você tem que ir experimentando. Aí ela colocou nem sei quantos ovos. Quantos ovos, Reni? Foi oito. Colocou oito ovo. E açúcar vai ser a gosto. Manteiga também. Tudo é... Tem que ir experimentando. Dá uma colher aí, Madonna. E o fogão já tá aqui, ó. A mil. Quente e tinina. As formas já tá aqui no jeito também. Pode se virar e cair. E agora é só esperar a Raílis mexer aqui pra temperar essa massa. E a primeira forma... Quase que no sal, não. Minha primeira forma já vai sair, gente. Tia Nani tá arrumando aqui na forma a massa. Vai dar não sei quantas formas de bolo, hein? Vai dar um pano muito grosso. Uhum. Muito bolo. Muito bolo, minha gente. Pode alimentar a população do solinho todo. O grosso mesmo. Não, olha o tanto que tem aqui. Não é de... Não. Bolo demais, meu. Ele seca embaixo. Essa aguinha da macaxeira vai secar. Cozinhar, né? Sim. Aí a dona Gerva vai pular no forno agora. E a primeira forma lá se vai. Pronto. Vai colocar a outra forma embaixo? Ah, então é duas formas. Duas formas. Agora a Raílis vai untar essa e vai encher também pra colocar lá. Acabei de chegar aqui, ó. A Raílis já tá lá dentro, essa graçadinha. A Raílis tá ali. E agora a gente vai tomar banho. Vou ser feliz, gente. Porque tá um calor da gota serena aqui. Gente, eu tô aqui gravando essas meninas. E eu tô... Sabe o que que é? Cansada, paqueada de tanto pular. Vocês não têm ideia de tanto que eu já tomei banho nessa lagoa. Eu tô... Só o bagaço. As galinhas ali, ó. De boa. Comendo bichinho na beira da lagoa. Eu tô falando, eu tô escutando um eco. Porque eu tô com um tanto de água dentro do ouvido. Vai, Raílis. Sobre aí pra mim. Mostra tu dando um pulo. Dê um salto aí, daqueles. Preparar. Apontar. E... E... Vai. Agora vai lá, Drapã. Preparar. Apontar. E... Já. Vai lá, Lu. A melhor barrigada de todo mundo é da Lohony. Vai lá, Lohony. Dá seu pulo. Dá seus pulos. Eita, desgraçado. Vou tentar pular. Vai lá, Lu. Dá uma faquinha. Vai lá. Sai da frente aí, Lu. Vai. Vai, mulher. Calma. Eita, desgraçado. Eu falei, foi barrigada, meu. Barrigada. Vai lá, gente. A tentativa de uma piruleta, ó. Vai. Desgraçado. Desgraçado. Ai, minhas costas. Gente, eu tô cansada, ó. Tô cansada. De tanto pular. E daqui a pouco a gente vai lá pra cima, pra poder tomar um banho, tirar essa roupa. Vai ter bolo já assado, que deixou assando. Tem doces de amendoim. Nossa Senhora. E ainda... Quem que vai fazer mais hoje? A pizza. Ainda temos que fazer pizza ainda pra janta. Que hoje tem pizza, tem carne assada de panela. Que assou na Brasília e tem assado de panela. A dieta fica onde? Aí eu te pergunto. Eu não sei. Não sei onde tá a dieta. Só sei que quando eu voltar pra casa é o que lute, né? Fazendo exercício e dieta. Porque aqui mesmo... Eu não sei pra onde ela foi, não. Olha as galinhas ali, ó. Fica tudo, é... Comendo bichinho. Na beira da... Da lagoa aqui. Gente, acabei de chegar da lagoa. Deixa eu mostrar aqui como que ficou o doce. Porque se demorar muito, depois não tem mais nada pra me mostrar aqui pra vocês. Ó como que ficou os pedacinhos. Ficou uma maravilha. O que que tá acontecendo aqui com esse rádio? Ficou uma maravilha. Depois eu vou mostrar os bolos. Porque ainda não tá assado. Mas tá tudo molhado. Tem algum assado? Outro dois bolos assados já. Perdão, gente. Olha que maravilha. Dois bolos de macaxeira já assados no jeito. Top, top. Aí tem o que? Tem uma dentro assado? Tem mais duas forma assado. É, R.J. Deu bolo demais, meu. Então é isso, gente. Eu vou dar um banho. Vamos arrumar essas crias aqui, ó. Que tá só água. Pra depois a gente vir merendar. E eu vou provar esse doce pra ver se ele realmente ficou bom. Gente, terminei de tomar um banho. Banho tomado. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá recheada a mesa aqui da mãe. De bolo, doce e tudo. Vou mostrar aqui agora pra vocês. Olha aí o tanto de bolo. Acabou de sair do forno. Essa daqui e essa dali, ó. Aqui a mãe já cortou. A bacia de bolo de macaxeira. Eu vou pegar um pedaço aqui. Deixa eu pegar um pedaço pequeno aqui. Pra eu mostrar pra vocês como que tá a textura do bolo. Se bem que bolo de macaxeira é assim mesmo, né, ó. Fica parecendo um bolo de leite, ó. Chega a dar uma liga. Deixa eu abrir um pedaço aqui pra vocês verem, ó. Ó. Pisa num bolo, num bolo. Bom, bom. Que vocês não fazem ideia. Deixa eu colocar aqui um pedaço aqui, porque... Já eu vou comer. Deixa eu pôr aqui. Gente, é sério. Tanto esse doce... Oxe, não tá focando. Tanto esse doce, quanto esse bolo. Tá uma delícia. Uma baciada de bolo. Vai apontar ali guardando a louça. Misericórdia. Ela ficou nervosa? Só porque eu fui mostrar ela aqui pro pessoal. Que ela tá trabalhadeira guardando a louça. Ela quebrou um copo. Fez um copo de balaísmo. Como que fala? Levei um susto, gente. Erros de gravação. Mas releva. Gente, agora eu tô sentada aqui, ó. Nessa redinha aqui. E vim aqui analisar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí, ó. Mete o dedo no rioinha, sei dona em piedade. E se não é inscrito, te convido a se inscrever no meu canal. Fazer parte da turminha da Mônica. E outra. Esse é o penúltimo vídeo aqui na mãe. Eu vou terminar esse e provavelmente eu vou iniciar outro vlog com a mesma roupa. Acabei de tomar banho. Com a mesma roupa. Já que vai ser o vlog da nossa última derradeira noite aqui. Dessas férias. Desse passeio, na verdade. E da nossa viagem de volta. Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei qual o tamanho que ficou. Provavelmente muito grande. Já peço perdão. Mas eu me empolguei gravando tudo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um cheiro. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!